Fátima Campos Ferreira está muito desgostosa com o fim do Pros e Contras, programa que apresenta na RTP há largos anos. A TV Guia dá conta que o formato vai acabar, numa decisão tomada pelo próprio presidente da TV Pública Gonçalo Reis, que mostra, assim, que também tem nomes conteúdos. A decisão foi anunciada no dia 7 de setembro a Fátima Campos Ferreira, que vai conduzir o formato até o derradeiro dia, a 17 de dezembro, depois, vai ser criado um novo formato, que mistura entretenimento e informação, emitido de 15 em 15 dias. . Inicialmente este novo formato seria apresentado por Carlos Daniel, mas a saída do jornalista de a RTP para a Federação Portuguesa de Futebol, onde vai dar a cara pelo canal de televisão que está a ser criado, a escolha voltou-se para Fátima. Campos Ferreira, que está desde 1987 na RTP, oferindo um salário de 10 mil euros, não gostou da decisão do presidente da RTP e pediu explicações, mas Gonçalo Reis manteve a decisão. . 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